Galera do Gueto.com Eita porra! Esse é o Site Brother Só uma coisa de um rap que eu fiz O que eu falei no show Parecia carapuça em cachorro Eu falei pra muitas pessoas que não levantam em colecina, tá vendo? Mas parecia carapuça em cachorro em pessoas específicas E fica com a conversa fora com o meu nome Vamos olhar com a conversa fora com o meu nome do caralho, meu nome Tá ligado? Vou ver com esse aqui, ó Passou, passou, passou Vou ver com esse aqui, ó Tô falando com você Projeto de cantor Tava na minha, foi você que começou Começou, agora aguenta A pressão tá aumentando O epicídio te arrebenta Todo mundo tá ligado, você sempre me gritou Falei que era barril, você disse Também tô Falei que era lucha, você disse Eu só também Para que tá feio, papo rouco, Zé Ringuim É melhor tu acordar pra luta Você fala pra caralho, parece uma puta Meu clube é nervoso, clube é arrastado pra açúcar, tá ligado? Falou, 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 falou Falou, falou, falou Você não, não é nada Como essa piada Você e seus parceiros são uma piada Como tá risada? Peixe um piquedo nadando fora d'água Tem mais Então agora Desce pela boca E para com essa agonia Porque serve sim de salvador da tua ira